Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha como tá a minha echeveria ou echeveria. Tem um tempinho já que eu comprei ela e ela já soltou, é o primeiro florzinha dela, o primeiro pendão, né? Ela soltou aqui, ela já deu flor. Aí eu tava esperando pra gravar e ela soltou outro pendão aqui, ó, com mais botãozinhos de flor. Olha que delicadeza, na ponta é amarela e atrás, belas, é um rosa, olha que linda. Uma florzinha bem delicada, eu achei linda essa flor da echeveria ou echeveria, como você preferir. É bem delicadinha e ela cresceu bastante, olha. Aqui embaixo dela tem esse brotinho que era bem pequenininho e tem mais aqui, ó, brotinhos que ela soltou. Esse daqui caiu no vaso que eu coloquei aqui e ele pegou. Ele pega com bastante facilidade, mas é muito linda a flor da echeveria. Olha que gracinha, eu gostei bastante, é uma flor bem delicada. Olha, é uma gracinha. E ela cresceu bastante, ela. Ela já deu o sinal que ia soltar a florzinha dela. Eu fiquei observando pra conhecer, porque eu não conhecia. Eu achei bem linda e bem delicada. Ela é tão grandona, mas a florzinha dela é pequenininha. Olha aqui a minha calanchói que continua florescendo. As outras suculentas aqui. Olha essa pendente que linda que tá. Tá tampando o vaso, já vem com o lugar de vaso. Essa outra minha calanchói, mãe de mil, tá linda. Olha que linda. Vocês estão formando bastante. As minhas suculentas. Essa aqui é uma loivera. Bem, pessoal, por hoje é só. E até o próximo vídeo. Eu queria compartilhar com vocês a flor da echeveria. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.